A Semana Nacional da Família é celebrada do dia 11 ao dia 17 de agosto. No Colégio Nossa Senhora do Amparo, em Monte Carmelo, no sábado, familiares e alunos reuniram-se para comemorar este momento. Hoje nós estamos celebrando a família, um dom dado por Deus. Nós temos como tema, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E também estamos homenageando os nossos pais, que amanhã é comemorado o segundo domingo, celebrando o dom da paternidade. Foram realizadas diversas atividades com gincanas envolvendo familiares e estudantes. Cada professor com a sua turma realizou determinadas atividades, seguiu a nossa programação para que o evento culminasse aqui hoje. Com momentos de apresentação dos estudantes, com momentos de gincana, para trazer essa manhã de alegria para todas as famílias da nossa escola. A diversão entre elas, montar esse clima de família, de união, mostrar a competitividade, igual nós estamos vivendo, por exemplo, um momento de Olimpíadas. Mostrar que por mais que haja as competições, existe toda, vamos dizer assim, uma irmandade entre os alunos, vamos dizer assim, num clima de paz. Tivemos um delicioso café da manhã, tivemos nosso momento de oração em família e também tivemos essa chincana, que é o momento da gente se confraternizar, se divertir em família. Somos a família Amparo e agradecemos a Deus muito por isso. Ao final, aconteceu uma apresentação realizada pelos alunos. Música 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 Música